O Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa Capítulo 3 A Parábola, 34, referindo-se a ele próprio, Shariputra, e as demais pessoas dos dois veículos, erudição e absorção, cuja iluminação foi profetizada pela primeira vez neste Sutra de Lótus, no capítulo dos Meios Hábeis. Ali o Buda esclarece que os dois veículos acima são meros meios hábeis para conduzir os seres ao veículo único. Bodhisattva, a profecia consiste dos últimos versos do capítulo dos Meios Hábeis. Shariputra, agora você sabe que a lei de todos os Budas é como essa, Através de milhões de meios hábeis, eu prego a lei insuperável de acordo com o que é apropriado. Mas, aqueles que não a estudam nunca a compreenderam. Uma vez que vocês já sabem que todos os Budas, mestres do mundo, trabalham através de meios hábeis, vocês não devem mais ter dúvidas. Deixem seus corações encherem-se de alegria, porque agora sabem que a atingiram o estado de Buda. Com relação a isso, Shariputra, com alegre e entusiasmo, levantou-se. Juntou as palmas de suas mãos e fitou reverentemente a face do honrado pelo mundo e disse ao Buda, Agora, ao ouvir o som da lei do honrado pelo mundo, meu coração alegra-se por ter obtido o que nunca antes obtivera. Qual é a razão? No passado, eu ouvi uma lei tal como esta do Buda e vi os budissativas receberem profecias da sua consecução do estado de Buda, Mas nós não fazíamos parte disso 34. Eu estava profundamente magoado por ter perdido a esperança de atingir as ilimitadas sabedoria e visão do Tatagata, honrado pelo mundo, quando decidi residir sozinho nas florestas da montanha. Aos pés das árvores, sentado ou caminhando, eu continuamente tinha este pensamento, todos nós, igualmente, entramos na natureza da lei. Por que o Tatagata conduziu-nos através da lei do pequeno veículo? O erro é nosso, não do honrado pelo mundo. Qual é a razão? Se nós tivéssemos esperado pela preleção da causa para atingir o Anuttarassami e Aksambod, nós certamente teríamos sido conduzidos através do grande veículo. Porém, nós não compreendemos que os meios hábeis eram pregados de acordo com o que era apropriado. Portanto, quando ouvimos a lei do Buda ao encontrá-lo pela primeira vez, imediatamente a entendemos. A aceitamos, a consideramos e nos certificamos. Honrado pelo mundo, há muito, dia e noite, eu tenho me repreendido continuamente, agora, ouvido Buda o que nunca tivera ouvido antes. Essa lei sem precedentes, nunca antes conhecida, e que eliminou todas as minhas dúvidas, meu corpo e minha mente estão felizes e eu estou em paz. Hoje, de fato, sei que sou um verdadeiro discípulo do Buda, nascido da palavra do Buda, convertido a partir da lei, e, assim, venho compartilhar da lei do Buda, naquele momento, Shariputra. Desejando enfatizar o significado de suas palavras, falou em versos dizendo, ouvindo este som da lei, obtive o que nunca antes obtivera, meu coração está transbordando de alegria. E a malha de dúvidas em meu pensamento dissipou-se, desde há muito tempo, beneficiado pelos ensinamentos do Buda, nunca perdi o veículo maior. O som do Buda é extremamente raro de ouvir, e pode livrar todos os seres das suas aflições. Já havia eliminado todas as falhas, mas, ouvindo, as minhas aflições também se dissiparão, quando reside nos vales das montanhas. Às vezes aos pés das árvores, sentado ou caminhando, constantemente pensava a respeito deste assunto. Ah, chorei amargamente em auto-reprovação, porque me enganei tanto. Nós também somos discípulos do Buda e igualmente entramos na lei sem falhas. Contudo, no futuro não estaremos aptos a proclamar a via insuperável, a cor dourada do ouro. Os 32 sinais. Os 10 poderes e todas as emancipações estão juntas numa única lei, mas não obtive essas coisas. As 80 características maravilhosas. As 18 leis, propriedades exclusivas. Virtudes de tais qualidades, perdi as todas. Quando caminhava solitário, eu via o Buda na grande assembleia, sua fama preenchendo as 10 direções, beneficiando amplamente todos os seres. Sentia ter perdido esse benefício, tendo iludido a mim próprio, constantemente, dia e noite, pensava sobre esse assunto e desejava indagar o honrado pelo mundo, se o havia perdido ou não. Frequentemente, via o honrado pelo mundo elogiando todos os bodhisattvas e assim foi o por dias e noites em que ponderava sobre assuntos como este. Agora eu ouvi o som do Buda. Oportunamente, pregando a lei que não tem falhas, difícil de conceber e que conduz os seres viventes ao lugar da iluminação. Outrora, eu era apegado às visões distorcidas. E era um professor de Brahmanes. Todavia, o honrado pelo mundo, conhecendo a minha intenção, erradicou minhas visões errôneas ensinando-me o Nirvana, libertei-me das visões errôneas. Certifiquei-me da lei da vacuidade e então disse para mim mesmo que havia alcançado a extinção. Agora, finalmente compreendo que esta não é a verdadeira extinção, pois quando me tornar um Buda, completo com as 32 marcas distintivas, reverenciado por seres celestiais, humanos, multidões de yaksas, dragões, espíritos e outros, então poderei dizer, esta é a extinção eterna. Sem resíduos, o Buda, em meio à grande assembleia, disse que eu me tornaria um Buda, ouvindo o som de uma lei como essa, todas as minhas dúvidas se dissiparam. Ao ouvir pela primeira vez o Buda pregar, minha mente encheu-se de grande temor, não ser amara, um demônio, disfarçado de Buda a perturbar e confundir minha mente, pensei, o Buda, através de várias condições, analogias e palavras engenhosamente articuladas, tornou a minha mente calma como o oceano, ao ouvir-lhe, a malha de minhas dúvidas se desfez, o Buda disse que, no passado, cada um dos incontáveis Budas, agora extintos, utilizaram-se serenamente dos meios hábeis, e também pregaram essa lei, os Budas do presente e do futuro, em números sem limites. Também se utilizarão dos meios hábeis, para proclamar uma lei como essa, da mesma forma como agora o honrado pelo mundo, desde o seu nascimento até deixar seu lar. Tendo atingido a via e girado a roda da lei, também pregou através dos meios hábeis, o honrado pelo mundo prega o verdadeiro caminho, demônios não fazem tal coisa, portanto, agora eu estou certo de que esse não é um demônio posando como um Buda, em razão de ter caído numa malha de dúvidas, disse que aquilo que o Buda pregava eram coisas de um demônio. Ouvindo o Buda com voz complacente e profunda, de longo alcance, sutil e terna, proclamando a ampla, clara e pura lei, minha mente se enche de grande alegria. Minhas dúvidas estão eliminadas para sempre, assim como permaneço resoluto na verdadeira sabedoria, estou certo de me tornar um Buda, reverenciado por seres celestiais e humanos. Girarei a insuperável roda da lei para ensinar e converter budissativas, naquela ocasião, o Buda disse a Shariputra, eu, agora, em meio a grande assembleia de seres celestiais, humanos, xamanas, brahmanes e outros, declaro que, no distante passado, na presença de 20 mil milhões de Budas, em prol da via insuperável, constantemente o ensinei e o converti, e você, através da longa noite, acompanhou-me e recebeu a minha instrução, usei de meios expediente, para conduzi-lo a nascer dentro da minha lei. Shariputra, no passado eu lhe ensinei a decidir-se pelo caminho do Buda, mas você se esqueceu completamente disso, tendo dito para si mesmo que já houvera atingido a extinção, agora, novamente, desejando retomar o caminho. Você tem praticado de acordo com os seus votos passados, eu, em prol dos ouvintes, prego a este Sutra do grande veículo intitulado, o Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa. Uma lei para instruir bodhisattvas e da qual os Budas são guardiões e mentores, Shariputra, numa era futura, após ilimitados, e inumeráveis, inconcebíveis, calpás. Tendo feito oferecimentos a alguns milhares de miríades de milhões de Budas, tendo reverentemente mantido a lei correta e tendo completado o caminho praticado pelos bodhisattvas, você se tornará um Buda chamado Tathagata, brilho da flor, merecedor de ofertas, de conhecimento correto e universal, de lucidez e conduta perfeitas, um bem-aventurado que compreende o mundo, um mestre insuperável, um herói justo e destemido, um Buda, um honrado pelo mundo, seu país será chamado, livre de impurezas, seu chão será plano, puro e adornado, tranquilo, próspero e abundante em seres celestiais, essa terra terá seu solo de lápis lazuli e oito estradas entrecruzadas, ladeadas com cordas de ouro, as quais terão fileiras de árvores feitas das sete joias, constantemente floridas e carregadas de frutos, o Tathagata brilho da flor também ensinará e converterá seres viventes através dos três veículos, Shariputra, quando este Buda vier ao mundo, embora não seja uma era de maldade, em razão dos seus votos passados, ele ensinará a lei dos três veículos, Aquele Calpa será chamado, adornado com grandes joias. Por que será chamado, adornado com grandes joias? Porque, naquela terra, os Bodhisattvas serão considerados grandes joias, aqueles Bodhisattvas serão em número ilimitado, incontável, inconcebível. Além do alcance dos cálculos ou analogias, exceto através do poder da sabedoria do Buda, ninguém será capaz de saber o seu número, quando eles desejarem andar. Flores feitas de joias sustentaram os seus passos, esses Bodhisattvas não serão como aqueles que apenas impõem seus pensamentos, eles plantaram as raízes da virtude por longo tempo e, na presença de ilimitados centenas de milhares de miríades de Budas, cultivaram puramente a conduta Brahman, constantemente recebendo o elogio dos Budas. Sempre cultivando a sabedoria do Buda e dotados com grande poder de penetração espiritual, eles serão bem versados em todos os portais da lei e primaram pela retidão, sinceridade e firmeza de caráter. Bodhisattvas tais como esses preencheram aquele país, Shariputra, a duração da vida do Buda brilho da flor será de doze pequenos calpas, não contado o tempo durante o qual, como um príncipe, ele ainda não havia se tornado Buda, a duração da vida das pessoas naquele país será de oito pequenos calpas, após doze pequenos calpas. O Tathagata brilho da flor conferirá ao Bodhisattva pleno de firmeza uma profecia da consecução do Anuttara Samyaki Sambo de anunciar aos monges. O Bodhisattva pleno de firmeza será o próximo a se tornar um Buda chamado pacificamente caminhando com os pés sobre flores, Tathagata, Sarha, Samyaki Sambo de Sua terra buddhica terá as mesmas características, Shariputra, Quando o Buda brilho da flor tiver passado a extinção, sua lei correta permanecerá no mundo por trinta e dois pequenos calpas. A sua lei adulterada permanecerá também no mundo por trinta e dois pequenos calpas. Na cá ocasião, honrado pelo mundo, desejando enfatizar o significado de suas palavras, falou em versos dizendo, Shariputra, Numa era vindoura, não existirá um Buda, honrado e muito sábio, chamado brilho da flor, que salvará ilimitadas multidões. Tendo feito oferecimentos a incontáveis Budas e concluído os estágios da conduta do Bodhisattva, os dez poderes e outras qualidades meritorias, ele se certificará para a via insuperável. Após incontáveis calpas terem passado, haverá um calpa chamado, adornado com grandes joias, e um mundo chamado, livre de impurezas, sendo puro e sem fendas, e tendo um chão de lápis lazuli. Suas estradas ladeadas com cordas de ouro terão árvores multicoloridas feitas das sete joias, constantemente florescendo e carregadas de frutos. Os Bodhisattvas naquela terra serão sempre firmes na concentração, nas penetrações espirituais e nas práticas dos paramitas, todos inteiramente formados, na presença de incontáveis Budas. Eles serão bem versados na via do Bodhisattva, grandes senhores tais como esses serão convertidos pelo Buda Brilho da Flor. Aquele Buda, quando ainda era um príncipe, renunciou à posse de suas terras e à celebridade, e, na sua encarnação final, abandonou o lar para realizar a via do Buda. O Buda Brilho da Flor residirá no mundo por um período de doze pequenos calpas, as pessoas daquela terra viveram por oito pequenos calpas, quando aquele Buda entrar em extinção. A sua lei correta remanescerá no mundo por trinta e dois pequenos calpas, beneficiando amplamente os seres viventes, quando a sua lei correta extinguir-se. A sua lei adulterada remanescerá por trinta e dois pequenos calpas. Suas relíquias serão amplamente distribuídas para os oferecimentos de seres celestiais e humanos. Os feitos do Buda Brilho da Flor serão como esses, honrado pela sabedoria, duplamente realizado, aquele Buda será supremo e além das comparações, e ele é você Shariputra, você mesmo, assim. É justo que se alegre, naquela ocasião, a assembleia de monges, monjas, leigos e leigas, bem como a grande multidão de Iaxhas, Gandharvas, Azuras, Garudas, Kinaras, Mahoragas, e assim por diante. Vendo Shariputra receber a profecia da consecução do Anuttara Samyaki Sambodhi na presença do Buda, regozijou-se enormemente e seus corações palpitaram em inconte da alegria. Cada um deles retirou seu manto superior e presenteou-o como um oferecimento ao Buda, o Chakra Devana Indra e o Rei do Céu Brahma, juntamente com incontáveis seres celestiais. Também fizeram oferecimentos ao Buda de seus maravilhosos mantos celestiais, flores celestiais de Mandarava e flores de Mahamandarava, entre outras. Os mantos celestiais que eles lançaram ao ar permaneceram suspensos circundando todo o espaço, enquanto flutuavam no espaço. Centenas de milhares de miríades de tipos de músicas celestiais começaram a tocar e a cair uma chuva de flores celestiais, então, eles proferiram essas palavras, há muito tempo em Varanasi. O Buda pela primeira vez girou a Roda da Lei e, agora, ele gira novamente a insuperável, a magnífica Roda da Lei, na que a ocasião, todos os seres celestiais, desejando reforçar o significado das suas palavras, falaram em versos dizendo, Há muito tempo em Varanasi, tu giras-te a Roda da Lei das Quatro Nobres Verdades, discriminadamente pregando sobre a criação e a extinção de todos os fenômenos compostos pelos cinco elementos, agora, novamente, tu giras aquela maravilhosa e insuperável grande Roda da Lei, pregando uma lei profunda, insondável, e poucos são os que podem compreendê-la. Nós, desde o passado, temos frequentemente ouvido o honrado pelo mundo ensinar, mas nunca ouvimos sobre tal lei. Tão profunda, tão maravilhosa e suprema, o honrado pelo mundo pregou a grande lei, e nós exultamos em alegre concordância. Assim como o grande sábio Shariputra recebe agora a profecia do honrado pelo mundo, nós também somos como ele, e seguramente nos tornaremos Budas. Sendo os mais honrados e supremos através de todos os mundos, a via do Buda é inconcebível, mas o Buda ensinou-a, utilizando-se de meios hábeis de acordo com o que era apropriado. Nossas ações meritórias, nesta vida e nas vidas passadas, bem como os méritos e as virtudes obtidos por vermos os Budas, podem ser dedicadas para a via do Buda, naquele momento. Shariputra dirigiu-se ao Buda dizendo, Honrado pelo mundo, eu agora não tenho mais dúvidas ou pesares, tendo recebido do Buda uma profecia da minha consecução do Anu Tarasami e Akisambod, mas, e as doze centenas de pessoas presentes cujas mentes atingiram a autorrealização, que anteriormente residiram no estágio de aprendizado, que foram constantemente ensinadas pelo Buda que dizia, Minha lei pode libertá-los do ciclo do nascimento, velhice, doença e morte, conduzindo-os ao Nirvana. Tanto aqueles que estão a aprender, como aqueles que já completaram o aprendizado, tendo-se libertado do ego e de visões sobre existência e não existência, e assim por diante, e que clamam terem atingido o Nirvana, agora, ouvindo do Honrado pelo Mundo aquilo que eles nunca ouviram antes, todos caíram na dúvida e na perplexidade, pois bem, Honrado pelo Mundo, eu imploro o que, em prol da Assembleia dos Quatro Tipos de Crentes, pregue sobre as causas e condições para libertá-los de suas dúvidas e pesares. Naquele momento, o Buda disse a Shariputra, Eu não havia dito antes que todos os Budas, honrados pelo mundo, pregam a lei através de várias causas e condições, parábolas, frases e meios hábeis, tudo em prol do Anotarassami e Akissambod. Todos esses ensinamentos são para promover a conversão de Bodhisattvas, todavia Shariputra. Farei agora uso de uma parábola com o intuito de esclarecer o princípio para que todos aqueles que são sábios adquiram compreensão através da parábola Shariputra. Suponha que num país, Numa cidade ou num vilarejo exista um homem já avançado na idade e muito rico, de ilimitados bens e fortuna, possuindo muitas terras, casas e empregados, sua casa ampla e espaçosa, com apenas uma porta, mas repleta de muitas pessoas, talvez cem, duzentas ou quinhentas delas habitando ali. Seus salões e quartos estão ruindo de velhos, suas paredes estão cedendo. Os pilares estão podres em suas bases, as vigas e as travessas estão caindo perigosamente, subitamente, através da casa. Um fogo se irrompe, deixando a casa em chamas, os filhos daquele velho homem. Dez, vinte, talvez trinta deles, estejam dentro da casa. O velho homem, vendo o fogo subir pelos quatro cantos, ficou alarmado e fez a seguinte reflexão. Embora eu tenha sido ágil o bastante para escapar em segurança, através desta porta em chamas, todos os meus filhos permanecem dentro da casa ardente, felizes e apegados aos seus brinquedos, distraídos, desconhecendo essa situação. Não alarmados e sem medo, o fogo os encurralará e o tormento os afligirá. Mas em suas mentes eles não pensam nisto, nem têm qualquer intenção de escapar. A Shariputra, o velho homem, então, refletiu, tenho corpo e braços fortes, posso envolvê-los num pano, protegê-los num malote ou caixa e retirá-los da casa. Ele refletiu ainda, esta casa possui somente uma porta estreita e pequena. Trinta e cinco. Meus filhos são jovens, imaturos e nada sabem ainda. Apegados ao seu lugar de diversão, eles podem cair e serem consumidos pelo fogo. Devo falar-lhes a respeito desse temeroso assunto. Que a casa pegou fogo e eles devem apressar-se em sair para não serem queimados. Pensando assim, ele falou aos seus filhos, dizendo, saiam, todos vocês, rapidamente, embora o pai, em sua compaixão, busca-se indúzilos com boas palavras. Todos os filhos permaneciam ainda alegremente apegados aos seus brinquedos e jogos e se recusavam a compreendê-lo. Eles não estavam assustados ou temerosos e não tinham a mais leve intenção de deixar a casa. E, ademais, eles não sabiam o que significava fogo. O que significava casa, ou o que significava estar perdido, eles meramente corriam de um lado para outro no jogo, olhando para o seu pai. Então, o velho homem teve esta ideia. A casa já está em brasas com o grande incêndio. Se meus filhos e eu não nos retirarmos a tempo, certamente seremos queimados. Deverei, então, utilizar-me de um meio hábil. De forma a evitar esse desastre, o pai, conhecendo as predileções dos seus filhos e as preferências de cada um por diversos brinquedos preciosos e brincadeiras raras, aos quais 35, que é a via do Bodhisattva o veículo único, eles respondiam com felicidade, falou-lhes o seguinte, as coisas com as quais vocês realmente gostariam de brincar são raras e difíceis de obter. Se vocês não as aceitarem, certamente se arrependerão mais tarde. Coisas como, uma variedade de carros puxados por carneiros, puxados por servos e por bois. 36. Encontram-se agora do lado de fora da casa para o seu divertimento, saiam todos rapidamente desta casa em chamas e eu darei tudo quanto vocês queiram, então, as crianças. Ouvindo seu pai falar desses preciosos brinquedos que correspondiam exatamente aos seus maiores desejos, impeliram-se avidamente acotovelando-se uns aos outros em louca disparada. Todos brigando para sair da casa em chamas, naquele momento, o velho homem, ao ver que todos os seus filhos haviam saído em segurança e encontravam-se sentados no chão à beira da rua, sem mais nenhum obstáculo, sentiu-se em paz e cheio de satisfação. Então, todas as crianças falaram ao seu pai, dizendo, pai, os finos brinquedos que o senhor prometeu nos instantes atrás. os carros puxados por carneiros, os carros puxados por servos e os carros puxados por bois, por favor, dê-nos agora, Shariputra. Naquela ocasião o velho homem deu igualmente a todos os seus filhos uma grande carroça, a carroça era alta e ampla, adornada com uma infinidade de joias entrelaçadas, circundada por balaústrias e pêndulos com sinos nos seus quatro lados. Além disso, era coberta com palhos adornados com vários tipos de joias preciosas e raras. Estirados com cordas de joias e pingentes com borlas floridas, a carroça era forrada com belos tapetes e seus assentos de almofadas rosadas. Era puxada por um grande boi branco de delicada aparência, de grande força muscular, que tinha um pisar suave, tão leve como o vento, tendo também muitos criados que as seguiam e as protegiam. E por que é assim? Aquele velho homem possui limitados bens e fortuna, e todas as espécies de armazéns lotados até transbordar. Portanto, ele refletiu assim, minhas posses são ilimitadas. Eu não daria às minhas crianças carros pequenos e inferiores, todos esses adolescentes são crianças a quem eu amo sem imparcialidade, possuindo grandes carroças feitas das sete joias. Infinitas e número. Eu as darei igualmente a cada um, porque, se eu as desse para um país inteiro, elas não escassearão, quanto menos se as desse para minhas crianças. Trinta e seis. Constituindo os três. Três veículos, utilizados como um meio hábil para conduzir os filhos através da única e estreita porta de saída da casa em chamas. Entretanto, todas as minhas crianças estão andando em torno das grandes carroças, uma vez que obtiveram o que nunca esperavam, muito além das suas expectativas originais. Chariputra, o que você pensa? Quando aquele velho homem dá igualmente a todas as suas crianças a grande carruagem cravejada de joias, ele é culpado de falsidade ou não? Chariputra respondeu, não, honrado pelo mundo. O velho homem não é culpado de falsidade, porque ele apenas capacitou as suas crianças a evitar a calamidade do fogo e com isso salvou as suas vidas, porque é assim, ao salvar suas vidas. Ele já lhes deu um fino brinquedo, quanto mais ao utilizar-se de meios hábeis para salvá-los da casa em chamas, honrado pelo mundo. Se aquele velho homem não tivesse dado-lhes igualmente mesmo que um simples pequeno carro, ainda assim ele não teria dito falsidades, por quê? Porque o velho homem previamente tinha em mente o seguinte, usarei meios hábeis para levar minhas crianças para fora, por essa razão, ele não é culpado de falsidade. Ele é igualmente sem culpa uma vez que, sabendo que seus bens e fortuna eram ilimitados e desejando beneficiar todas as suas crianças, deu-lhes igualmente uma grande carroça, o Buda disse a Shariputra, excelente, excelente, é justamente como você diz, Shariputra, o Tathagata também é assim. Ele é um pai para todos os seres no mundo, ele erradicou para sempre todos os temores, fraquezas, aflições, ignorância e obscuridade, ele atingiu completamente a ilimitada sabedoria, visão, poder e coragem, ele possui grande poder espiritual e o poder da sabedoria, ele consumou os parâmetros dos meios hábeis e da sabedoria, ele é grandemente benevolente, compassivo, incansável, sempre busca o bem, beneficiando-o a todos, e, assim, ele nasce no mundo tríplice 37, que é como uma casa em chamas, com a intenção de salvar os seres viventes dos fogos do nascimento, velhice, doença, morte, dor, miséria, estupidez, indolência e dos três venenos 38, ele os ensina e os converte, levando-os a atingir o Anotarassam e Aksambodhi 37, mundo tríplice, onde imperam os três maus domínios da existência, a saber, o domínio dos desejos, o domínio da matéria e o domínio espiritual, referindo-se ao honrado pelo mundo, ele nasce no mundo tríplice, isto é, ele, o Buda, é o mortal comum que, nascido no mundo tríplice, numa casa em chamas, o faz entre os seres viventes, para ensiná-los e convertê-los, permitindo-lhes alcançar o Anotarassam e Aksambodhi, assim como a via do Bodhisattva é o único e verdadeiro portal para o estado de Buda. Esta via é também o único e o verdadeiro portal para o ingresso do Buda no mundo tríplice, ou a única e verdadeira causa do advento do Buda nesse mundo. 38. Três venenos, avareza, ira e estupidez. Ele vê todos os seres viventes sendo chamuscados pelo nascimento, velhice, doença, morte, dor e miséria. Eles se sujeitam aos vários sofrimentos em função dos cinco desejos. 39. Da riqueza e do lucro. Em razão do apego e da ganância, além de no presente se sujeitarem a todo tipo de sofrimentos, no futuro sujeitar-se-ão aos sofrimentos do inferno, em meio aos animais ou espíritos famintos. Se nascidos no mundo celestial ou em meio aos seres humanos, eles sofrerão da pobreza e da aflição, do sofrimento de serem separados de quem amam, do sofrimento de estarem juntos de quem odeiam e todos os vários sofrimentos como esses. Mesmo assim, os seres viventes mergulham nesse marasmo, nos esportes recreativos inconscientes, desavisados. Sem susto ou temor, eles não se tornam saciados em seus desejos nem buscam a libertação. Na casa em chamas do mundo tríplice, eles correm de um lado para outro, embora encontrem tremendos sofrimentos. Eles não estão preocupados, Shariputra, tendo visto isto, o Buda pensa, eu sou o pai dos seres viventes. Eu poderia resgatá-los desse sofrimento e dessa dificuldade e dar-lhes a ilimitada e incomensurável alegria da sabedoria do Buda para divertirem-se com ela, Shariputra, o Tathagata. Além disso, ainda pensa, se eu meramente usasse o poder espiritual e o poder da sabedoria e deixasse de lado os meios hábeis, dotando todos os seres viventes dos poderes da sabedoria, da visão e da coragem do Tathagata, mesmo assim eles não estariam aptos a serem salvos, porque é assim, porque os seres viventes ainda não se libertaram do nascimento, da velhice, da doença, da morte, da dor e da miséria. Eles estão sendo chamuscados na casa em chamas do mundo tríplice, como eles poderiam compreender a sabedoria do Buda, Shariputra, exatamente como aquele velho homem. Embora ele tivesse um poderoso vigor físico e braços fortes, não os utilizou, mas simplesmente fez uso de meios hábeis com diligência para salvar todas as crianças do desastre na casa em chamas e, posteriormente, deu a cada uma delas uma grande carroça adornada com preciosas joias, da mesma forma, o Tathagata, embora tenha poderes e coragem, não os utiliza, ele meramente utiliza-se da sabedoria e dos meios hábeis para resgatar os seres viventes da casa em chamas do mundo tríplice, pregando para eles os três veículos. O veículo do ouvinte, erudição, o veículo do Pratyaka Buda, absorção, e o veículo do Buda, Bodhisattva, 39, 5 desejos, comida e bebida, sono, sexo, bens materiais, e fama, e ele lhes diz, Não tenham prazer em residir na casa em chamas do mundo tríplice, não se seduzam por formas vulgares e demoníacas, sons, odores, sabores e formas tangíveis, tato. Se vocês apegarem-se evidamente a essas coisas e nutrirem amor por elas, serão queimados, vocês devem urgentemente escapar do mundo tríplice e obter os três veículos, o veículo do ouvinte, o veículo do Pratyaka Buda, e o veículo do Buda, eu agora empenho minha promessa nisso, e ela nunca se tornará falsa, vocês precisam apenas dedicar-se diligente e vigorosamente, o Tathagata, utilizando-se desses meios hábeis, conduz todas as criaturas, ele ainda diz, Todos vocês devem saber que os ensinos dos três veículos foram enaltecidos pelos sábios, eles promovem a sua liberdade, desapego e autoconfiança, perseverando nesses três veículos, por meio da erradicação das falhas, da consecução dos poderes, da busca da iluminação, do exercício da boa conduta. Das práticas meditativas de Anã, dos esforços das concentrações, da emancipação, da obtenção de samadhis, e assim por diante, todos vocês se divertiram e atingiram ilimitadas paz e alegria. Shariputra, se existirem seres viventes que interiormente possuam a sabedoria inata e ouvindo a lei do Buda, o honrado pelo mundo, compreender Iná e aceitarem-na, diligentemente fazendo avanços, desejando rapidamente escapar do mundo tríplice e buscando o Nirvana para si, eles são chamados aqueles do veículo do ouvinte. Eles são como as crianças que buscaram a carroça puxada por carneiros e com isso escaparam da casa em chamas, se existirem seres viventes que, ouvindo a lei do Buda, o honrado pelo mundo, a compreenderem e a aceitarem, diligentemente fazendo avanços, e que busquem a sabedoria que vem por si própria, deleitando-se na solidão, procurando o silêncio, compreendendo profundamente as condições causais de todos os fenômenos, eles são chamados aqueles do veículo do pratica Buda. Eles são como as crianças que buscaram a carroça puxada por servos e assim escaparam da casa em chamas, se existirem seres viventes que, ouvindo a lei do Buda, o honrado pelo mundo, a compreenderem e a aceitarem, sinceramente dedicando-se com vigor, buscando a emancipação, o conhecimento e a visão do Tathagata, seus poderes e coragem, compadecendo-se e confortando inúmeros seres viventes, beneficiando seres celestiais e humanos, salvando todos, eles são chamados aqueles do grande veículo. Em razão dos Bodhisattvas buscarem esse veículo, eles são chamados Mahasattvas, eles são como as crianças que buscaram a carroça puxada por bois e assim escaparam da casa em chamas, Shariputra, semelhantemente àquele velho homem que, vendo todas as suas crianças e escaparam corajosamente da casa em chamas para um lugar seguro, e considerando suas posses de ilimitados bens e fortuna, deu a todos os seus filhos uma grande carroça, assim faz o Tathagata, que igualmente é o pai de todos os seres viventes. Quando ele vê incontáveis milhões de seres viventes usando o portal dos ensinamentos do Buda para fugir do temeroso e do perigoso caminho do sofrimento do mundo tríplice para atingir o bem-estar do Nirvana, ele tem esse pensamento, eu tenho uma ilimitada e vasta sabedoria, poderes, coragem, e assim o completo repositório das leis Budikas, todos os seres viventes são meus filhos. Darei a todos eles uma grande carroça, não lhes permitindo ganhar a extinção individual, mas os fazendo transpor a extinção individual, obtendo a verdadeira extinção do Tathagata 40. Tendo escapado do mundo tríplice, todos os seres viventes estarão aptos a brincar com os dons da meditação de Ananda, da concentração e da emancipação do Buda, e assim por diante. Todos esses dons de uma mesma característica e tipo, apreciados pelos sábios e capazes de produzir o mais puro, maravilhoso e supremo bem-estar, Shariputra. Assim como aquele velho homem que primeiro usou as três carroças para atrair suas crianças e, então, mais tarde, presenteou-as com uma grande carroça adornada com joias e supremamente confortável. Não é culpado de falsidade, Da mesma forma, o Tathagata não é culpado de falsidade pregando os três veículos para atrair os seres viventes e, mais tarde, conduzi-los somente através do grande veículo. Qual é a razão? O Tathagata tem ilimitadas sabedorias, poderes e coragem. Possui o repositório das leis e é capaz de dar a todos os seres viventes a lei do grande veículo. Nem todos os seres viventes todavia são capazes de aceitá-la. Shariputra, em razão dessas causas e condições, você deve saber que os Budas, usando o poder dos meios hábeis, dentro do veículo único do Buda, fazem discriminações e pregam como se fossem três. O Buda, desejando enfatizar o significado de suas palavras, falou em versos, dizendo, Suponha que existisse um velho homem, que tinha uma grande casa, que era muito velha e, portanto, estava ruindo. Seus salões eram altos e precários, os pilares apodrecendo em suas bases. 40. Observa-se que o Buda faz a distinção entre os veículos do ouvinte, do Pratyaka Buda e do Bodhisattva, enquanto os dois primeiros são distintos pela prática individual, para si. O Bodhisattva é distinto pela prática em prol dos seres viventes, enquanto os dois primeiros buscam a extinção individual. O Bodhisattva transpõe o portal para a verdadeira e absoluta extinção do Tathagata, as vigas e as travessas enviesadas, as fundações e os alicerces cedendo. As paredes e as divisórias estavam rachadas e arruinadas, o estuque despedaçando e caindo, a cobertura estava toda caindo, e os beirais e as calhas estavam soltos. As divisórias por todos os lados estavam tortas e disformes, estando a casa toda cheia de sujeira e imundice de todos os tipos. Havia 500 pessoas residindo ali, havia papagaios, falcões, abutres, corvos, pegas, pombos, serpentes negras, víboras, escorpiões e santopéias, havia sapos e baratas, doninhas, texugos e ratos, todo tipo de criaturas malévolas, correndo para lá e para cá. Havia lugares fedendo a excremento e urina, inundados de imundice, com besouros devoradores de estrume amontoados sobre eles, havia raposas, lobos e chacais, que mordescavão, pisoteavam e devoravam cadáveres, espalhando os ossos e despojos, então, matilhas de cães chegavam correndo para agarrá-los, famintos, débeis e atormentados, procurando comida por todo o lado, brigando, empurrando, rosnando, uivando e latindo, numa rápida visão, os horrores naquela casa eram tais como os descritos, goblins e trolls estavam por toda parte, e aqchas e espíritos malignos estavam comendo carne humana, havia criaturas peçonhentas de todos os tipos, pássaros malignos e bestas chocando seus filhotes, cada um protegendo os seus, e aqchas corriam para o bando, lutando entre si para devorá-los, tendo comido até saciar-se, seus pensamentos maléficos tornavam-se mais raivosos, o som da sua contenda era aterrador ao extremo. Demônios com banda estavam agachados no piso superior, às vezes pulando a um pé ou dois de altura, vagavam errantemente, divertindo-se como bem entendiam, agarrando cães pelas duas pernas, batendo-lhes até perderem seu latido, torcendo suas pernas em torno de seus pescoços, torturando os cães para o seu próprio deleite, além disso, havia demônios, com seus corpos muito altos e largos. Nos, enegrecidos e emaciados, vivendo constantemente ali, emitindo sons altos e horrendos, rugindo à procura de comida, e mais, havia demônios com gargantas como agulhas. E ainda havia demônios com cabeças de boio, ora comendo carne humana, ora devorando cães, com seus cabelos desgrenhados, eram nocivo, cruéis e perigosos, atormentados pela fome e pela sede. Eles corriam, gritando e uivando, havia yakshas, espíritos famintos e toda a sorte de pássaros malignos e bestas, frenéticos e esfomeados, preenchendo as quatro direções 41 e espreitando pelas janelas. Os dramas e os terrores daquela casa estavam além do que se pode medir, Essa velha e decrépita casa pertencia a um homem que tinha saído, mas não muito longe, quando, subitamente, os quartos de trás da casa incendiaram-se. Simultaneamente, todos os quatro lados estavam envolvidos pelas chamas furiosas, vigas, travessas, beirais e pilares e estremeceram e racharam com o som da explosão. Partiram-se em pedaços e caíram, assim como as paredes e as divisórias ruíram e caíram. Todos os demônios e espíritos guinchavam estrondosamente, enquanto falcões, abutres e outros pássaros, os combadas, e assim por diante, corriam em pânico, incapazes de salvarem-se. Bestas malévolas e insetos peçonhentos escondiam-se em buracos e fendas, enquanto demônios pichacha, que também ali residião, em razão de suas poucas bênçãos e virtudes. Eram duramente castigados pelo fogo, eles agrediam-se uns aos outros, bebendo sangue e comendo carne. 41. Nesse contexto, podem ser entendidas como os estados do inferno, o da fome, da animalidade e da ira. Os mais inferiores dentre os dez, dez estados, como os bandos de chacais já estavam mortos, os monstruosas bestas malévolas disputavam entre si para devorá-los. Enquanto vagalhões de fumaça mal cheirosa permeavam todos os quatro cantos, centopeias e vários tipos de serpentes venenosas queimadas pelo fogo, brigavam para escapar de seus buracos. Demônios combrandagavam-nas e comiam-nas. Além disso, todos os espíritos famintos, com os topos de suas cabeças chamejantes, atormentados pela fome, sede e calor, corriam aterrorizados e aflitos. Assim estava aquela casa, aterrorizante ao extremo, com inumeráveis perigos e conflagrações, uma infinidade de problemas, não apenas um, naquela ocasião. O proprietário da casa estava do lado de fora da porta quando ouviu alguém dizer todas as suas crianças, há instantes atrás, entraram naquela casa para brincar, sendo jovens e incautos. Eles se deleitam na brincadeira e apegam-se à diversão. Tendo ouvido isto, o velho homem entrou apavorado na casa em chamas, com a intenção de salvá-las, evitando que fossem queimadas. Ele advertiu suas crianças daquela infinidade de perigos e calamidades, os espíritos malévolos, os insetos venenosos, a iminente conflagração, uma infinidade de sofrimentos, em sucessão, contínuos e sem interrupção. São 42, as serpentes venenosas, víboras, todos os yachas, demônios combadas, chacais, raposas, cães, falcões, abutres, papagaios e uma variedade de centopeias estão frenéticos, com fome, com sede e aterrorizantes ao extremo. Se já há tantos sofrimentos e problemas, quanto mais se há agravados por esse grande incêndio. Mas, todas as crianças, sem entendimento disso, embora tenham ouvido as advertências do seu pai, ainda se apegam às suas diversões e se divertem sem cessar. Naquele momento, o velho homem ainda teve esse pensamento, agindo dessa forma, minhas crianças aumentam a minha aflição e angústica. Agora, nesta casa, não há mais uma simples coisa que ofereça prazer. Todavia, todas essas crianças estão entorpecidas com suas diversões. Não considerando as minhas instruções, elas serão tragadas pelas chamas. Dessa maneira, ele, então, pensou nos meios hábeis. Ele disse às crianças, eu tenho todos os tipos de brinquedos raros, finas e maravilhosas, carruagens cravejadas de joias, carroças puxadas por carneiros. 42 Eis uma boa descrição do inferno dos incessantes sofrimentos. Seu lugar é o mundo tríplice. Seu caminho é a ampla estrada de seis pistas. Quais sejam os seis caminhos da existência? Desde os estados da alegria e da tranquilidade, em que se encontravam as crianças, até os mais baixos estados passando pela ira, a animalidade, fome e inferno, todos descritos em detalhes. Seus meandros são os três maus caminhos da existência, quais sejam a avareza, a ira e a estupidez. Sua metáfora é uma casa decrépita em chamas, e sua saída é estreita à porta. A estrada de uma única pista, qual seja o grande veículo que o Buda, utilizando-se de um meio hábil, prega como se fossem três, ouvinte, erudição, pratica Buda, absorção, e bodhisattva. Carroças puxadas por servos e carroças puxadas por um grande boi estão lá fora agora, assim venham todos vocês, porque construí essas carroças especialmente para vocês, como e o quanto desejarem. Vocês podem brincar com elas, quando as crianças o ouviram falar de carroças como aquelas, elas imediatamente correram em disparada para uma clareira onde ficaram em segurança daqueles perigos. O velho homem, vendo que suas crianças haviam escapado da casa em chamas estavam sentadas à beira da rua, sentou no seu trono de leão e alegrou-se, dizendo, Agora, eu estou feliz. Todas as minhas crianças estavam difíceis de conduzir no mundo e elevá-las, estúpidas, jovens e sem conhecimento. Elas foram para dentro daquela casa perigosa, abundante em insetos venenosos e pavorosos espíritos goblins, inflamada por um grande incêndio, e rompendo por todos os lados, mesmo assim, todas aquelas crianças ainda se apegavam às suas diversões. Agora, eu os resgatei e os salvei do desastre, portanto, entre todas as pessoas, eu sou a mais feliz. Então, todas as crianças, sabendo que seu pai estava sentando em repouso, foram até diante dele e saudaram-lhe, dizendo, Por favor, dê-nos as três carroças cravejadas de joias que o Senhor nos prometeu, dizendo, Se vocês, crianças, saírem, eu lhes darei três carroças exatamente como vocês desejavam, é chegada a hora, por favor, dê-nos, o velho homem, possuindo grande fortuna, e depósitos contendo muito ouro, prata, lapis lazuli. Madre Pérola e Carnelian, usou essas coisas preciosas para construir diversas grandes carroças, elas eram decoradas e adornadas, rodeadas por balaustres e pêndulos com sinos em todos os quatro lados, com cordas de ouro estiradas ao seu redor, e mantas encrustadas de gemas preciosas cobrindo-as. Havia borlas floridas de ouro pendentes delas em todos os lugares e vários ornamentos multicoloridos envolvendo-as, almofadas, avaliadas em milhares de milhões, feitas de seda e algodão, finamente recobertas de um branco puro e radiante, espalhavam-se sobre elas, grandes bois brancos, musculosos, fortes e potentes, de fina aparência, puxavam as preciosas carroças. Elas eram acompanhadas por muitos criados a pé que as atendiam, tão finas carruagens como essas foram dadas igualmente a todas as crianças, então, todas as crianças dançaram de alegria. Montaram em suas carroças cravejadas de joias e passearam pelas quatro direções, divertindo-se com felicidade num conforto sem limites, de Guli, Shariputra, eu sou assim também. O mais honrado entre todos os sábios, o pai dos mundos, todos os seres viventes são minhas crianças, profundamente apegados aos prazeres mundanos, não possuem pensamentos nobres em absoluto. Não há paz no mundo tríplice, ele é como uma casa em chamas, repleto de muitos sofrimentos e verdadeiramente assustador, a dor e a aflição do nascimento, velhice, doença e morte estão sempre presentes. fogos como esses ardem sem cessar. O tatagata já deixou para trás a casa em chamas do mundo tríplice, e serenamente, eu resido na tranquila quietude das florestas e campos, e, agora ele, o mundo tríplice, é inteiramente pertencente a mim, e todos os seres viventes nele são minhas crianças, agora, porém, este lugar está repleto de calamidades, e eu sou o único capaz de salvá-los. Embora eu os tenha instruído, eles não compreendem ou aceitam, em razão do seu profundo apego e ambição por todos os desejos degradantes, usando os meios hábeis, eu prego-lhes os três veículos, fazendo com que todos os seres viventes compreendam o tormento do mundo tríplice, eu revelo e proclamo amplamente o caminho que transcende o mundo. Todas essas crianças, se firmarem os seus pensamentos, poderão alcançar as três compreensões e os seis poderes transcendentais, alguns poderão se tornar condicionalmente iluminados, pratyekabudas, e outros bodhisattvas que nunca regridem, Shariputra, eu, para os seres viventes, prego esta parábola do veículo único do Buda, se todos vocês forem capazes de compreender e aceitar essas palavras, vocês, no futuro, alcançarão a via do Buda, esse veículo é sutil e maravilhoso, puro e superior, através de todos os mundos, ele é supremo, os Budas e compras em nele, e todos os seres viventes devem igualmente exultá-lo, fazer-lhe oferecimentos e curvar-se diante dele, ilimitados milhares de milhões de poderes, emancipações, meditações para o Samadhi, sabedorias e outros atributos dos Budas são obtidos a partir de um veículo como esse, eu possibilito a todas as minhas crianças, noite e dia, através de muitos Kalpás, recriarem-se constantemente na companhia dos Budissativas e da multidão de ouvintes, guiando esse precioso veículo diretamente para o lugar da iluminação, por essas razões, mesmo que eles busquem as dez direções, não há outro veículo exceto os utilizados como meios hábeis pelos Budas, digo-lhe, Shariputra, que todos vocês são minhas crianças, e eu sou o vosso pai, através de muitos Kalpás, vocês têm sido queimados por muitas misérias, e eu tenho salvado a todos, conduzindo-os para fora do mundo tríplice, embora anteriormente eu tenha dito que vocês teriam passado a extinção, tratava-se apenas de um fim ao ciclo do nascimento e da morte, e não a verdadeira extinção. O que vocês obterão agora é nada mais do que a sabedoria do Buda, se houver Bodhisattvas dentro desta Assembleia, eles poderão em mente única ouvir a verdadeira lei do Buda, embora os Budas, honrados pelo mundo, empreguem meios hábeis, os seres viventes que eles convertem são todos Bodhisattvas, se houver aqueles de pouca sabedoria, profundamente apegados ao amor e ao desejo. Em seu benefício eu ensino a verdade do sofrimento, dessa forma, então, os seres viventes se exultam, ganhando o que nunca antes possuirão, pois o ensinamento do Buda, sobre a verdade do sofrimento, é verdadeiro, real e nunca falso, se houver seres viventes que não conheçam a origem do sofrimento, que estejam profundamente apegados às causas do sofrimento, incapazes de deixá-las mesmo que por um momento, em seu benefício eu prego hábilmente a via do Buda, a causa de todo sofrimento está enraizada no desejo, se extinguemos a ganância e o desejo. O sofrimento não tem mais onde se estabelecer, a extinção de todo sofrimento é chamada de terceira verdade, em prol da verdade da extinção, pratica-se a via. A libertação de todos os elos do sofrimento é chamada consecução da emancipação, de que forma as pessoas obtêm a emancipação, a mera separação do que é falso e ilusório é chamada emancipação. Na realidade, elas ainda não atingiram a total emancipação, o Buda diz que essas pessoas ainda não encontraram a verdadeira extinção, porque elas não atingiram ainda a via insuperável. Não é meu desejo levá-las à extinção, eu sou o rei do Dharma, manifestando-me sem dificuldade dentro de todos os fenômenos. Eu me manifesto dentro desse mundo para trazer paz e tranquilidade aos seres viventes. Sariputra, esse meu selo da lei é pregado, porque eu desejo beneficiar o mundo, onde quer que esteja. Não o propague erroneamente, se houver aqueles que a ouvirem no Jair, alegrem-se, recebendo-o em cima de suas cabeças coroas, saiba que tais pessoas são a Vaivartikas 43. Aqueles que compreendem e aceitam a lei deste Sutra, essas pessoas já viram os Budas do passado. 43. Pessoas que atingiram o estágio de não-regressão, reverentemente fazendo oferecimentos. Bem como ouvindo essa lei, quando a pregares, aqueles que são capazes de compreender o que dizes, então, estarão vendo-me e estarão vendo-te, e também a sanga de monges. Bem como todos os Budissativas, este Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa é pregado por aqueles de profunda sabedoria, quando aqueles de escassa compreensão ouvirem-no, ficarão confusos. Sentir-se-ão enganados e falharão em compreendê-lo, Os ouvintes, cada um, e os Pratyakabudas, acham os conteúdos deste Sutra, além de suas capacidades, você, Shariputra, obteve acesso a este Sutra através da fé. Quanto mais não é verdadeiro com relação aos outros ouvintes, esses ouvintes, somente em razão da sua fé nas palavras do Buda, concordaram com este Sutra. Mas, isso está além do alcance das suas próprias sabedorias, além disso, Shariputra, para os arrogantes, indolentes e aqueles que nutrem visões próprias, não pregue este Sutra. Pessoas comuns de escassa compreensão, profundamente apegadas aos cinco desejos, ouvindo-o, falharão em compreender, não o pregue para eles, quem quer que sejam. Se houver aqueles que não compreendem e que calam eão este Sutra, em consequência, destruirão todas as sementes para o estado de Buda, ou se, com os senhos fechados, carranca. Eles nutrir em dúvidas e malversações, você deve ouvir agora o que prego acerca da retribuição de suas ofensas. 44. Quer um Buda esteja no mundo ou tenha entrado em extinção. Se houver aqueles que calam e em um Sutra como esse, e que, vendo outros lerem-no, recitarem-no, copiarem-no ou manterem-no, diz, dêem-os, despeite-os, odeie-os, inveje-os, e guarde rancores com relação a eles, como retribuição às suas ofensas. Ouça agora, novamente, essas pessoas, ao final da vida, caerão no inferno a veste por um calpenteiro. Ao final deste calpa, nascerão lá novamente, dessa forma, reciclarão através de incontáveis calpas. Quando escaparem dos infernos, eles assumirão os corpos de animais, tal como cães ou chacais, grandes e emaciados, sarapêntados, negros e tinhasos, repulsivos para os outros. Além disso, serão detestados e desdenhados por seres humanos. Sempre sofrendo de fome e sede, seus ossos e carnes serão débeis. Durante suas vidas, eles serão picados por espinhos venenosos. Quando morrerem, eles serão enterrados sob lajes e pedras. 44. Nessa passagem o Buda reforça, em sua terceira grande admoestação, para que este Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa não seja transmitido descuidadamente e imprudentemente as pessoas que não possuam a fé para aceitá-lo e compreendê-lo. Sob pena de destruírem as sementes para se tornarem Budas. 45. Isto explica a forma não humana assumida por aqueles que recebem a retribuição por terem calunia do este Sutra. Eles sofrerão a retribuição da ofensa, porque eles destruíram as suas sementes de Buda. 45. Eles podem tornar-se camelos ou podem nascer em meio aos asnos, sempre carregando pesadas cargas. 45. Surrados com varas e azoites, pensando apenas em água e capim, e nada mais sabendo, eles sofrerão uma retribuição como essa por terem calunia do este Sutra. Alguns podem se tornar chacais, invadindo vilarejos, seus corpos cobertos de sarna e feridas, e ter um olho arrancado, sendo surrados e apedrejados por jovens, sofrendo todos esses tormentos, sempre, até o momento da morte. Tendo morrido dessa maneira, eles, então, nascerão como grandes serpentes, com corpos tão longos como cinco centenas de ojanas, surdas e estúpidas, sem pés, rastejarão sobre seus estômagos. Sendo picadas e devoradas por muitos pequenos insetos, provando sofrimento dia e noite, sem descanso, eles sofrerão tais retribuições por terem calunia do este Sutra, se eles se tornarem humanos. Todas as suas faculdades serão deficientes e obtusas, eles serão acocorados, feios, paralíticos, coxos, cegos, surdos e corcondas, seja o que for que eles possam dizer, as pessoas não os compreenderão. Seus hálitos serão sempre mal cheirosos, serão possuídos por espíritos, pobres e mesquinhos, criados dos outros, sempre doentes e emaciados, sem ninguém para responder-lhes. Embora eles possam aproximar-se dos outros, os outros nunca os considerarão, se eles ganharem algo, rapidamente o esquecerão ou o perderão, ainda que eles estudem os métodos da medicina. Seguindo a prescrição para curar enfermidades, eles somente tornarão mais grave a doença dos outros, sempre, até o momento da morte. Se eles contraírem doenças, ninguém tentará salvá-los ou curá-los. Embora busquem a boa medicina, ela somente aumentará as suas dores, se eles envolverem-se em rebeliões, serão pilhados e roubados. Pessoas com tais ofensas estarão permanentemente sujeitas a tais infortúnios, Calum e a dores como esses nunca verão o Buda, o rei em meio às multidões de sábios pregando o Dharma. Ensinando e convertendo, Calum e a dores como esses nunca nascerão em circunstâncias fáceis, insanos, surdos com a mente confusa, eles nunca ouvirão o Dharma. Através de calpas incontáveis como as areias do rio Ganges, eles nasceram surdos e mudos com todas as suas faculdades incompletas, eles sempre residirão nos infernos, vagueando lá como se em jardins encantados, ou nasceram em outros maus caminhos, que eles assumiram como sua casa e lar, em meio aos camelos, asnos, porcos e cães. Esses são os lugares por onde andarão, eles sofrerão tais retribuições por Calum e harem este Sutra, se eles tornarem-se humanos, serão surdos, cegos, mudos, pobres e decrépitos e ainda se adornaram com isso, inchados com água, outra vez desidratados, com feridas, eczemas, bolhas e outras semelhantes doenças, eles se vestirão com elas. Seus corpos serão mal cheirosos de sujeira e impureza, profundamente apegados às visões próprias, sua repugnância somente aumentará, abrasados pelo desejo sexual. Não serão diferentes de pássaros ou bestas, eles sofrerão tais retribuições por terem caluniado este Sutra, digo-lhe, Shariputra, se eu fosse pregar sobre as ofensas daqueles que caluniam este Sutra. Eu não terminaria nem ao final de um Kalpá, por essas razões, digo-lhe, expressamente, para não pregar este Sutra em meio àqueles sem sabedoria. Se houver aqueles com faculdades apuradas de sabedoria e clara compreensão, com muito estudo e boa memória, que buscam a via do Buda, para pessoas como essas, você pode pregá-lo. Se houver aqueles que viram no passado centenas de milhares de milhões de Budas, que plantaram as raízes da virtude, que possuam uma mente profunda e firme, para pessoas como essas, você pode pregá-lo. Se houver aqueles que são vigorosos, sempre cultivando um sentimento de compaixão, não poupando o corpo ou a vida, para eles você pode pregá-lo. Se houver aqueles que são reverentes, sem quaisquer outros pensamentos, que tenham deixado o convívio com as estúpidas pessoas comuns, que residam sozinhos nas montanhas e vales, para pessoas como essas, você pode pregá-lo. Além disso, Shariputra, se você vir pessoas que tenham abandonado os maus conselheiros e se aproximado dos bons amigos, para pessoas como essas, você pode pregá-lo. Se você vir discípulos do Buda mantendo preceitos tão puramente quanto a pureza de joias brilhantes, para essas pessoas, você pode pregá-lo. Se houver aqueles que não têm aversão, que são corretos e gentis, sempre compassivos com todos os seres irreverentes a todos os Budas para pessoas como essas, você pode pregá-lo. Além disso, se houver discípulos do Buda, que na grande assembleia, com mentes claras e puras, usem várias condições causais, parábolas e frases para pregar a lei sem impedimentos para pessoas como essas, você pode pregá-lo. Se houver monges que, em prol da sabedoria insuperável, procurem a lei nas quatro direções, com as palmas das mãos unidas, recebendo-as sobre suas cabeças, coroas, que deleitem apenas recebendo e mantendo o cânone dos sutras do grande veículo, recusando-se a aceitar nem mesmo uma simples linha de uma outra escritura. 46 para pessoas como essas, você pode pregá-lo. Se houver aqueles que, com pura intenção, busquem as relíquias do Buda, ou que da mesma forma busquem os sutras e obtendo-os, mantenha-os em cima de suas cabeças-coroas. Tais pessoas nunca resolverão buscar outros sutras novamente e nem terão o pensamento de buscar as escrituras não budistas. Para pessoas como essas, você pode pregá-lo, digo-lhe, Shariputra. Se eu fosse pregar acerca das características daqueles que buscam a via do Buda, durante exaustivos calpas, eu não terminaria. 46. Compreendo que não se deve recorrer aos outros sutras nem mesmo para defender a superioridade do sutra da flor de lótus da lei maravilhosa, o qual é perfeitamente dotado e autoprotegido. Pessoas como essas podem entender e compreender, e você deve pegar, em prol delas, o sutra da flor de lótus da lei maravilhosa. Р1. Pessoas como essa peixe desas ou não pode deixar e apresenta o que não pode deixar com as escrituras da flor de lótus ", que é um sketches das Michigan da flor de lótus ou não devem colocar e relaxing na época